E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Hoje galera, eu quero falar sobre um assunto aqui com vocês que tem muita gente mandando pra mim nos comentários Tem muita gente questionando, muita gente tá me perguntando aí sobre a Letícia E hoje eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui, se a Letícia foi realmente expulsa aqui do canal Bom, vamos pegar a moto, vamos dar um rolê Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês Pra você aí que não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui no primeiro link da descrição Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, hein? Bom, vamos pegar a motoca aqui agora, vamos sair daqui de casa, vamos acelerar, vamos conversar um pouco sobre esse assunto Partiu! Bom, vamos no rolê aqui de MT, porque eu quero conversar com vocês nesse assunto aí que tem muita gente com dúvida Que é a respeito da nossa amiga Letícia Tem uma galera aí que tá se perguntando se a gente expulsou a Letícia do canal, tá ligado? Se a Letícia não tá mais gravando com a gente no canal Muita gente tá perguntando esse tipo de coisa E galera, a gente não expulsou a Letícia do canal, tá ligado? A Letícia ela tá viajando, por isso que nos últimos dias não andou participando dos vídeos com a gente, tá ligado? Ela trabalha, ela... Ela trabalha fora do YouTube, né? Tipo, a Letícia tem o canal dela, mas ela acaba trabalhando aí também E isso, às vezes, ela acaba viajando, tá ligado? Mas não quer dizer que a gente expulsou a nossa amiga Logo, logo ela tá aqui E a gente vai levar ela pra dar uma volta de MT-09 Boladão na garupa, tá ligado? Pra fazer a gostosa da XJ entrar em choque Eu vou dar uma esticadinha aqui porque eu tô afim, tá ligado? Vamos dar uma esticadinha aqui, mano Vamos dar uma esticadinha aqui, deixa eu te colocar no modo A porque eu quero uma moto mais potente Nossa, mano do céu, a MT-Zona é brava, feio Chegou a dar frio na barriga Então, a gente não expulsou a menina A menina tá aí com nós, feio Tá fechadona com o zero e piti A Letícia logo, logo tá aí Enquanto isso, vamos no rolê aqui de MT, né, mano? Porque a gente ainda não conseguiu vender a moto Pra trocar de moto Porque a gente prometeu aí no canal Que quando chegasse a 7 milhões de inscritos A gente ia trocar de moto Então, eu preciso vender essa belezura aqui antes Pra depois a gente trocar Então, paciência Vamos ter um pouco de paciência, galerinha Porque logo, logo Motocanova, fi Chavosa Vocês vão ver Logo, logo a Motocanova vai cantar aí no canal A pergunta é Qual será a moto nova? Muita gente tá em dúvida disso Me perguntando Dando sua opinião, tá ligado? E galera, continua mandando aí os comentários aí mesmo Opinando em qual que pode ser a nova moto Porque eu tô lendo todos os comentários aí do vídeo Tá? Todos os comentários Vamos ver o que dá pra gente fazer aí no meio desse bolo louco Eu só tô muito feliz mesmo Da gente ter atingido 7 milhões de inscritos E eu precisar cumprir essa promessa Que eu fiz pra vocês E repito Em 8 milhões A gente vai comprar outra moto Então, meu amigo Nem chegou a moto de 7 Eu já tô falando pra vocês Em 8 vai ter outra Eu ainda não troquei Porque tem todo o processo burocrático aí Antes de pegar e vender a moto, né? Eu posso até, tipo, entregar a minha moto na troca Mas eu preciso da negociação certa Porque senão eu acabo perdendo muita grana, galera E daí se eu perder grana É complicado Porque daí Perdendo grana Não consegue trocar de moto, né? Entendeu? Dá ruim A moto morreu aqui Não sei por quê Dá uma pega Isso aí é louco, mano A MT, velho Puxa muito E ela não mede Puxamento do negócio, não Não mede Puxa mesmo, tá ligado? Puxa mesmo, fio Puxa Pronto E a câmera? Você tá gravando? Ai, que delícia de câmera Que tá gravando Grava mesmo, fio Porque senão Vixe, nossa Dá pra dar juízo pra nós Tem que gravar Minha câmera já deu altos mancada na vida aí, mano Já perdemos altos vídeos Pode ir, tiazinha Tiazinha tá com um goleto ali muito louco Parecia aquele que eu tinha, né, mano? Deixa ela aí Corredorzinho aqui, ó Corredorzinho aqui de malandra Aqui de MT Eu vou ficar do lado do caminhão, não? Que a gente não sabe de qual que é do cara, né, fio? O cara vai dar uma fechada ali de mim Deu ruim, Mike Deu ruim completamente Se o cara não vai dar uma fechada E eu estiver bem do lado dele Ainda mais no corredorzinho Que tem outro carro do lado, né? Corredor a gente nunca tá com um carro só Ó Eita Calma, bebê Vocês viram? Uma tocadinha o bagulho já saiu levantando Levanta muito, tio Levanta muito Como que tá o negócio aqui? Tá no play, são É, uma cutucadinha o negócio sobe Vou virar aqui nessa rua aqui Porque eu tô afim de fazer um peão Aleatório Nossa, esse bagulho tá estralando demais, mano Dá uns estraladão, tá ligado? Muito louco E a galera tá achando aí que não expulsou a Letícia do canal, mano Vê se pode, mano Jamais eu ia pegar e expulsar a menina do canal, tá ligado? A Letícia Sou muito grato a ela Já me ajudou muito aí, galera Nos vídeos, tá ligado? Altos videozinhos que eu já fiz aí com a Letícia Então jamais eu ia pegar e falar pra ela Que ela tá fora do canal, né, mano? Isso não existe Bati na folha Outra folha Eita Vamos virar aqui, mano Eu nunca andei pra esses lados, tio Eu nunca andei pra esses lados aqui Que bizarro, hein, tio Não conheço nada aqui não, hein Ai, meu Deus Pra que lado que eu vou, papai? Pra que lado que eu vou? Vamos virar aqui, ó Nós saímos no lago, ó Olha o lagão aqui Cadê as interesseiras do lago? Meu Deus Só que elas estão por aqui Quem sabe a gente encontra Vai encontrar as interesseiras aqui Daí deu bom, hein Vixe, nossa Vamos, não bololou Os caras estão cortando a grama Deixa eu fechar a viseira aqui Porque senão vai vir uma terra no meu olho É, vai dar ruim Aqui ainda tá de boa, né? Agora passou já os carinhas O Vzão tá berrando Escarbão dimensionado, tá ligado? Não tá solcando Mas o barulho é chave O barulho é lindo, tá ligado? O barulho é maravilhoso, né? Eu ia dar uma chamadinha aqui Que vocês já viram O negócio já sai puxando Mano, não tem como Tipo, você não ser o mais rápido do trânsito Ela puxa muito Puxa muito, 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 muito mesmo Ó Cê é louco, filho Isso aqui no corredor de São Paulo Deve ser coisa linda, hein? Pensou? Até queria fazer uma viagem com ela, tá ligado? Mas como eu tô sem um amortecedor de direção Eu vou acabar não fazendo, tá ligado? Infelizmente não vou conseguir dar o top speed Eu acho dessa moto na rua Na rua é complicado pra dar o top speed, tá ligado? Ainda mais que ela dá uma velocidade muito alta Tipo, no dinamômetro deu 299, né? Na vida real, não vai dar 299 Porque é muito difícil uma moto pegar 299 na rua Mas vai dar lá seus 280 na rua Isso não é dinamômetro, entendeu? Então 280 já é muito Espirrei Saúde pra nós Meu Deus, espero que ninguém fica gripado aí do outro lado da tela, né? Se cai, complicou tudo, né, mano? Aí molhou o rolê, hein, parça? Vamos que vamos, filho Os maninhos ali fazendo uma mudança Câmera aqui Será que molhou o microfone? Essa espirrada que eu dei Já queima o microfone, né? Ah, do jeito que eu sou sortudo, eu não duvido nada Vocês duvidam? Eu não Vocês estão ligados do jeito que é o rolê comigo? Vamo que vamo aqui, ó Eu acho que molhou o capacete aqui, mano Tá um negócio nojento aqui, véi Ai que merda, cara Ai que merda, cara Ai que merda É um bololo Ai, é tomar cuidado que aqui tem bastante carro E já deu Leveu uma mosquitada no olho aqui, mano Eu sou se você leva uma mosquitada Se você Pegue e tromba um carro na sua frente Com a visão tampada Com a do mosquitinho Você se fudeu Tá doendo até agora Eu sempre levo uma mosquitada Aqui é o pet shop que eu trago o Jack Um salve aí, galerinha da Pet Show Pet Show Londrina, hein? Eles lavam o Jack o Jack com a cheirosa Qualquer hora eu vou tomar um banho ali Qualquer hora eu vou tomar um banho ali, mano Sério, porque Não vou falar de falar O negócio ali É top Dá um talento nesse seu cãozinho Muito bonitinho E o mosquito tá até agora no olho, véi Nossa, que merda, hein, parça Sai daqui, mosquito Ai, cadê o mosquito O mosquito tá aqui, galera Meu Que mosquito chato Meu Deus, velho Mosquitada no olho Você é louco, filho Ó, 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 ó De repente, essa é uma fiada, mano Você acelera o barulho Sai empinando Vamos virar nessa rua aqui Vamos que vamos Já bateu o mosquito no outro olho Que bom Obrigado, Deus Os mosquitos em minha vida E galera O negócio é o seguinte Eu vou ensinando esse vídeo por aqui Se você gostou Já sabe, caramba Deixa o dedão no like aí Que vai estar nos ajudando Grandão Não esquece de dar uma passadinha No meu site Que tá aqui No primeiro link da descrição Vai lá Loja021.com.br Que eu tô enviando camiseta E blusa Pra todo lugar do Brasil Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E foi E foi